Olha o smartwatch que chegou aqui, o modelo Halo Watch R8, vou mostrar o unbox e o review completo deste smartwatch. Se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros smartwatches, já chegue nesse vídeo deixando seu like e participe também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá, vou mostrar mais detalhes deste modelo. Aqui está o smartwatch, pode ver, a caixa não está amassada, ele veio bem protegido e vamos lá. Eu já testei outros smartwatches da marca, se você não viu, veja os vídeos no canal Mozuka. Vamos ver como ele vem na caixa, aqui está o smartwatch, bem protegido dentro da caixa. Junto com o smartwatch também vem o carregador, olha que legal o carregador deste modelo, eu achei melhor em comparação com os outros smartwatches da marca, que eu já testei. E ele também tem a proteção aqui, e ele também vem o manual, manual que está no idioma chinês e também inglês, ele não conta com o idioma em português. Ele fala mais algumas informações aqui do smartwatch, ele também mostra aqui o QR Code do aplicativo. E é assim que ele vem na caixa, vamos lá, vamos ver o smartwatch. Olha os detalhes da pulseira, tem várias opções de ajuste, se você quiser você pode trocar a pulseira. Eu achei bom o material do smartwatch. Melhor em comparação com os outros modelos da marca que eu já testei. Vou tirar aqui a película de proteção. Olha que bonito o design deste modelo, material de qualidade. E é assim que ele vem na caixa. Esse smartwatch é compatível com o aplicativo Halo Watch. É este aplicativo aqui. Eu vou instalar no smartphone. Agora eu vou ligar o smartwatch. Vou segurar aqui no botão por alguns segundos. Pode ver. Já ligou. Você pode escanear aqui o QR Code para você baixar o aplicativo. E pronto, já ligou o smartwatch. Agora eu vou abrir o aplicativo. Europa e América. Aqui é para você logar na sua conta. Loguei aqui no aplicativo. Ele pede para você logar na sua conta. Caso você não tenha uma conta, é só você criar. Eu já criei aqui a minha conta. Aqui ele mostra mais alguns detalhes. E para conectar o smartwatch no aplicativo, você vem aqui nessa opção dispositivo. Adicionar dispositivo. Ele pede algumas permissões. Ele pede para ativar o GPS e também o Bluetooth. Pode ver. Encontrou o smartwatch. Bastante rápido. Vou selecionar. Vou aceitar aqui no smartwatch. Ele também pede para parear no Bluetooth do smartphone. Vou conectar no Bluetooth também. E pronto, logou aqui no aplicativo. Ele mostra mais alguns detalhes aqui. Mais algumas informações. Aqui você pode selecionar alguns aplicativos. E você pode receber as notificações. Ele também pede algumas permissões. Aqui ele fala mais alguns detalhes aqui sobre algumas recomendações do smartwatch. E aqui também ele fala algumas opções de como otimizar a bateria. E pronto. Está conectado aqui no aplicativo. Olha os detalhes do aplicativo. O smartwatch já está conectado aqui no aplicativo. Aqui você consegue ver os mostradores de relógio. Ele conta com algumas opções que você pode selecionar aqui no aplicativo. Tem várias opções. Ele também tem essa opção de mostrador de relógio personalizado. Olha que legal. Você consegue editar. Escolher aqui algumas opções. Aqui o mostrador de relógio. Olha que legal. Conta com várias opções. Você também consegue selecionar aqui na tela. Os passos, batimentos cardíacos, calorias. E você consegue selecionar aqui a cor também. Dos números. E aqui também se você quiser. Você pode selecionar o marcador digital. E também você pode escolher a cor. Depois você aperta aqui em salvar. Ele vai começar a sincronizar junto com o smartwatch. Pode ver, terminou. Eu vou aumentar o brilho da tela aqui. Para mostrar para vocês. Está funcionando normalmente. Se você quiser, você também pode selecionar aqui. Uma foto da galeria de fotos do seu smartphone. Achei bem ligar essa opção. De personalizar os mostradores de relógio. Aqui são algumas opções que você pode baixar. Ele tem várias e várias opções. Aqui no aplicativo. Vou selecionar aqui uma opção. Pronto, terminou. E pode ver o novo mostrador de relógio. Está funcionando bem. E ele também conta com algumas opções. Que você pode selecionar direto no smartwatch. Você consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. É só girar aqui no botão. Ele tem várias opções. Que você pode selecionar direto no smartwatch. Eu achei bem legal. Ele conta. Com algumas animações aqui. Tem tela AMOLED de grande qualidade. Tem várias opções de mostrador de relógio. Que você pode selecionar direto no smartwatch. Aqui no aplicativo. Ele tem essa opção de notificações de mensagens. Ele pede algumas permissões. Para o aplicativo Halo Watch. Selecionei aqui algumas opções. E aqui você pode selecionar os aplicativos. Que você pode ver as notificações de mensagens. Na tela do smartwatch. Ele tem várias opções que você pode selecionar. Você pode escolher aqui alguns aplicativos. E aqui ó. Anteperda. Está desativado. Se você quiser. Você pode ativar. Ele também tem essa opção. Não incomodar. Está desativado. Se você quiser. Você pode ativar também. Ele tem a opção aqui. De relógio despertador. Vou selecionar aqui um horário. Vou mostrar um pequeno teste para vocês. Você pode escrever aqui uma tag. Pronto. Adicionei o horário. E eu vou mostrar para vocês. Como aparece na tela do smartwatch. Pode ver. Está funcionando bem. Você pode selecionar entre essas duas opções. Aqui no aplicativo. Ele tem essa opção de lembrete de movimento. Você pode ativar e também escolher o horário. Ele também tem essa opção. Unidade de medida. Você pode mudar se você quiser. Unidade de temperatura. Você também consegue mudar. Aqui em formato de data e hora. Você também consegue mudar. Aqui em outras opções. Que você consegue editar. O brilho da tela. Você pode selecionar de 5 segundos. Até 20 segundos. Aqui em essa opção. Você pode ativar. E quando você movimentar o pulso. Ele vai acender a tela. Pode ver. Está funcionando bem. E você também pode selecionar o horário. Ele também tem essa opção de câmera. Ele pede algumas permissões. Vou mostrar um pequeno teste. Aqui para vocês. Você clica aqui na tela do smartwatch. E ele tira a foto com a câmera do smartphone. Ele também tem essa opção aqui. Para você sincronizar contatos. Se você quiser atualizar o aplicativo. Ou se você quiser desvincular o smartwatch. Aqui essas opções. Aqui é sobre a quilometragem. Exercício. E aqui. Ele mostra os passos. Calorias. Frequência cardíaca. Oxigênio e sangue. Entre outras opções. São esses alguns detalhes do aplicativo. Agora mais detalhes. Do smartwatch. Eu achei bastante bonito. O design deste modelo. Material de qualidade na tela. E um dos grandes destaques. Desse smartwatch. É a tela. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas. AMOLED 60 Hz. Eu achei bom o brilho da tela. O touch funciona bem. Eu achei boa a qualidade da tela. A resolução da tela deste smartwatch. É um dos grandes destaques deste modelo. Ele também conta com bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone. Pelos testes que eu fiz. E ele tem 3 ATM resistente a água. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada. Você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu. Você consegue selecionar aqui as opções. Girando o botão aqui. Do smartwatch. Ele conta com o botão para voltar. E quando está na tela do mostrador de relógio. Se você apertar no botão de novo. Ele vai desligar a tela. E ele também tem um botão que abre direto na aba de esportes. Tem várias opções de modo de esportes. Que você pode selecionar. Também tem essa opção. Que você pode selecionar aqui. Customizar. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele conta com calculadora. O touch funciona muito bem. Bastante rápido. Ele tem várias opções. Ele também tem essa opção. Para você ativar o assistente de voz. Do seu smartphone. Utilizando o microfone do smartwatch. Ele também conta com o cronômetro. Tem a opção para você encontrar o telefone. Um som no telefone. Bastante alto. Pelo teste que eu fiz. A opção aqui de tempo. Também conta com o controlador de música. E também tem a opção de alarme. E você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Achei bem legal essa opção. Aqui são as notificações. Entre outras opções. Teste de oxigênio no sangue. Aqui também tem essa opção. De pressão arterial. Frequência cardíaca. E ele também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações. E fazer ligações com esse smartwatch. Achei o menu deste modelo bastante completo. Ele tem essa opção de tema. Que você consegue mudar. O estilo de menu. Olha quantas opções de estilo de menu ele tem. Eu achei bom esse smartwatch. Um dos melhores da marca. Que eu já testei. E aqui no menu de configurações. Você pode ajustar o brilho da tela. Se você quiser. Você também pode selecionar uma senha. Se você quiser. Você pode selecionar a senha aqui. Ao abrir. Ou também aqui. Alterar a senha. Você pode selecionar. Ele tem o modo não perturbe. Eu já ativei. Se você quiser. Você pode desativar. Aqui se você quiser mudar o idioma. Ele tem várias opções de idioma. Aqui se você quiser. Mudar o estilo de menu. Aqui se você quiser. Desligar. Reiniciar. Aqui são os mostradores de relógio. Você pode ativar essa opção. Para deixar a tela sempre ligada. Vou mostrar um pequeno teste aqui para vocês. Pode ver. Está funcionando bem. O brilho da tela não é muito forte. Para não consumir muita bateria. Você pode ativar ou desativar essa opção. Também tem essa opção aqui para você levantar o pulso e acender a tela. Você pode escolher o tempo. Porque a tela fica ligada. De 3 a 20 segundos. E aqui as opções de quanto tempo a tela fica ligada. Você pode deixar entre essas opções aqui. E também tem alguns detalhes desse smartwatch. O grande destaque é a tela. Achei muito boa a qualidade da tela deste modelo. E esse smartwatch também conta com o controlador de música. Você consegue pausar. Dá play na música. Mudar de música. Aumentar ou diminuir o volume. E você também consegue escutar as músicas no alto-falante do smartwatch. Aqui essa opção. Ele está no alto-falante do smartwatch. E você também consegue mudar para o alto-falante do smartwatch. Pelos testes que eu fiz e está funcionando normalmente. Eu achei bom o controlador de música desse smartwatch. Este modelo também tem a opção para você utilizar o assistente de voz do seu smartphone. Utilizando o microfone do smartwatch. Vou selecionar aqui essa opção e vou mostrar um teste para vocês. Mozuka. Pode ver. Está funcionando normalmente. E esse smartwatch também tem essa opção aqui. Que você pode ativar. E o som do seu smartphone vai reproduzir no alto-falante do smartwatch. Eu fiz alguns testes e funcionou bem. Selecionei aqui algumas músicas no smartphone. Até um vídeo do canal aqui no YouTube. E o áudio saiu no alto-falante do smartwatch. Achei bem legal essa opção. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de ligação. Este modelo conta com alto-falante e microfone. Eu vou fazer uma ligação para o smartphone. E vou mostrar para vocês como aparece aqui na tela do smartwatch. Pode ver. Ele aparece aqui a ligação. Você pode recusar, aceitar ou... Desativar aqui essa opção. Agora eu vou aceitar a ligação. E vou mostrar o teste do microfone do smartwatch. Vou deixar o microfone de lapela ao lado do alto-falante do smartphone. E vou mostrar o teste do microfone desse smartwatch. Agora o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartwatch Halo Watch R8. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Agora o áudio que você está escutando aí é do alto-falante do smartwatch Halo Watch R8. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do alto-falante deste modelo. Olha os detalhes do smartwatch, como ele fica no pulso. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei ele confortável no pulso. E também achei bonito o design deste modelo. Material de qualidade na tela. Também achei bom a resolução da tela. E é assim que ele fica no pulso. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de frequência cardíaca. Pronto, terminou. Agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. É este o teste que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar o teste de pressão arterial. Pronto, terminou. E este teste que eu mostrei para vocês, ele também salva aqui no aplicativo. Agora o teste de treino. Vou selecionar aqui o modo de treino. Vou correr um pouco aqui no corredor. E vou mostrar para vocês aqui no smartwatch. Este é o pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. Aqui ele mostra os batimentos cardíacos. O tempo. Aqui também, ele mostra os passos. Calorias. E para você parar o treino, é só você apertar aqui. Pausar. E é este o teste de treino deste smartwatch. E sobre a bateria, este smartwatch tem 300 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. E é este o review completo do smartwatch Halo Watch R8. Eu achei bom o material da tela. Também achei boa a resolução da tela. Ele conta com tela AMOLED. Eu achei bom o brilho da tela. O touch funciona muito bem. Bastante rápido. Tem várias opções de mostrador de relógio. Você consegue selecionar direto aqui no smartwatch. Também achei bonito o design deste modelo. Na minha opinião, um bom custo-benefício. No momento que eu estou gravando este vídeo. Se você quiser comprar este smartwatch, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Comenta aí o que você achou deste modelo. E se você quiser que eu grave comparativo deste smartwatch com outros modelos, deixe a sua sugestão nos comentários. Eu achei este smartwatch bom. Um dos melhores da marca que eu já testei. O grande destaque é a resolução da tela. E também o material da tela. Além disso, eu achei bom o bluetooth deste modelo. Conectou bastante rápido pelos testes que eu fiz. Comenta aí o que você achou deste smartwatch. Não esqueça de deixar seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e participe também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções. E é este o review completo do smartwatch Halo Watch R8. E aí